Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio e até agora foram vacinadas, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 25% do público-alvo estimado. Os grupos prioritários são pessoas com deficiência, crianças de até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há 45 dias, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. A Caixa Econômica segue com o calendário de pagamento do auxílio emergencial. Nesta segunda-feira, quase 2,5 milhões de trabalhadores poderão sacar os 600 reais em dinheiro. Hoje recebem os trabalhadores nascidos em fevereiro. Os saques em dinheiro estão permitidos desde sábado, mas só para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril e fez o cadastro por meio do site ou do aplicativo. Inclusive, mais de 2 mil agências da Caixa em todo o país funcionaram no fim de semana para fazer o pagamento aos nascidos em janeiro. Até 13 de junho, os trabalhadores vão poder tirar o dinheiro nas agências seguindo a ordem de liberação, que é por mês de aniversário. Lembrando que o pagamento da segunda parcela para os beneficiários do Bolsa Família já foi concluído. Mais de 58 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial até agora, totalizando 76,6 bilhões de reais em pagamento. E uma boa notícia é que o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais neste fim de semana que está autorizado o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. Mais 32 quilômetros da rodovia BR-230, a Transamazônica, foram entregues neste fim de semana entre os municípios de Itupiranga e novo repartimento no Pará. Esperada há mais de 40 anos, a Transamazônica é a terceira maior rodovia do Brasil. São cerca de 4 mil quilômetros percorrendo os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a BR-230 é estratégica para o escoamento da safra, melhorando as condições do frete no país. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto